O setor atacadista brasileiro faturou quase 364 bilhões de reais em 2022. Uma pesquisa mostra que o desempenho foi positivo em todos os modelos de operação. Reportagem de Letícia Miyamoto. Lojas bem maiores do que os mercados tradicionais. Uma grande variedade de produtos. Opções de valores mais baratos. No Brasil, este formato recebeu o nome de atacado e nunca foi tão popular. Em 2022, o setor atacadista e distribuidor registrou um faturamento de mais de 364 bilhões de reais a preço de varejo. O dado foi revelado pela Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores em parceria com a Nielsen I.Q. A pesquisa ainda mostrou que o desempenho foi positivo em todos os modelos de operação. O atacado distribuidor nacional como um todo apresentou o crescimento nominal em 18,1% sobre o ano anterior. O presidente da Abade, Leonardo Severini, avalia o bom momento do setor. O varejo alimentar está vivendo um momento bom. Aliás, a conjuntura econômica do país está levando para esse momento de consumo alimentar muito importante para o nosso setor. Leonardo Severini ainda destaca que o crescimento do mercado atacadista favoreceu a geração de emprego para a população em geral. Nossa operação, não só do atacado distribuidor, como do varejo em si, é uma operação física. Então, quanto mais ela cresce, mais gente ela necessita para estar executando o manuseio, para estar executando o transporte dessas mercadorias para que elas cheguem nas casas e nos consumidores. Então, quanto mais a gente vê um movimento favorável, mais a gente tende a reinvestir justamente para estar aproveitando esse momento bom e estar tendo o seu resultado e perfilando também nas suas empresas. O professor de economia, Denis Medina, lembra que em 2022, o consumo teve o reforço dos programas de distribuição de renda em paralelo à redução do desemprego no país. O Auxílio Brasil contribuiu positivamente com que as famílias tivessem mais renda e com isso acabassem consumindo isso nos supermercados, no caso ali nos atacados, e a própria elevação do nível de emprego. Então, como a gente reduziu os empregos, mais pessoas empregadas, mais pessoas trabalhando, acabou gerando mais consumo nos atacados. Para o especialista, o crescimento do setor se mantém como uma tendência no país. O emprego se mantém resiliente, apesar de a gente ver alguma flutuação ali no nível de desemprego, caiu um pouquinho, mas a tendência é ainda termos um nível de desemprego baixo. Temos uma população economicamente ativa dos níveis mais elevados históricos, então muita gente trabalhando, gerando renda e consumindo. O ranking avaliou 650 empresas, que representam 53,8% do faturamento do setor. Pois é, o setor está na expectativa do segundo semestre, que normalmente é mais aquecido do que o primeiro. No entanto, há uma possibilidade, mesmo com esse aquecimento, as famílias ainda estarem com o pé no freio e evitarem o consumo no país.